Por que você não me conhece? É como se eu ainda não existisse Se alguma vez me vir Se acaso me sorrir Foi coincidência ou só um gesto amável Às vezes sonho com você, minha mãe Me olhando totalmente apaixonada Mostra essa paixão De noite no balcão Enquanto eu faço a minha serenata Por isso rezo Que aconteça esse amor Rezo Que nasça logo essa flor Com seu perfume, com suas cores Rezo Vou rezo Pra ser real esse sonho Rezo Pra que eu não acorde sozinho Pra poder te dar um beijo Rezo Eu sofro com esse amor Tão sem limites Tão sem limites Com seu perfume, com suas cores Rezo 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 Pra que eu não acorde Ai, ai, ai Ai, ai Sua vontade Te amarei Até o fim Por isso rezo Por isso rezo Sozinho rezo E ai, ai Tão sem limites Rezo